E ainda teve um caso de corte químico. Olha o estado que ela chegou. E aí a gente foi realizar um procedimento. Pessoal, esse couro cabeludo aqui, extremamente sensibilizado. Não tem porquê, em um couro cabeludo dessa forma, eu querer entrar com microagulhamento. Eu preciso te falar que o microagulhamento é igual plantar uma árvore. Você precisa ter um solo adubado. Você precisa ter a pele hidratada, íntegra, cuidada. Para aí depois sim, você ir lá e plantar a semente, que é o microagulhamento. Então não adianta ter um couro cabeludo inflamado e querer microagulhar, que você só vai lesar mais aquela pele, vai gerar mais processo inflamatório, vai trazer mais danos para aquele tecido e não vai conseguir o resultado que você poderia ter. Então nesse caso, não depende só do microagulhamento. Você precisa ter um acompanhamento de um home care, um shampoo, um tônico, uma fototerapia. Então o que eu quero te trazer é para a realidade, para você conhecer um pouco mais, não só a técnica, mas também as disfunções que essa técnica pode tratar. Então o que eu quero te trazer é para a realidade,